E salve rapaziada, tudo bem com vocês? Nei Gameplay aqui pra mais um vídeo E hoje mano, eu tô aqui pra trazer uma gameplay pra vocês família Com o jogador bugado aí, carta base mano Daquela série Encontrei e Contratei Família, esse cara é brasileiro Ele é um centroavante não tão conhecido Então eu acho muito dificilmente você vai saber quem é esse cara Então rapaziada Eu curto muito a carta dele Eu curto muito a gameplay dele Ele é muito bom, tá? Eu utilizo ele na minha conta secundária lá E o cara faz muito estrago lá Nas divisões, nos eventos que eu jogo naquela conta Família, eu resolvi trazer ele pra vocês Porque ele é muito bom mesmo Eu curto muito a gameplay desse cara aqui rapaziada Ele é simplesmente um excelente Ele tem uma ficha muito boa Tem uma velocidade muito boa Tem uma finalização top demais Tem um cabeceio legal Habilidades muito boas também Então eu falei, não Vou trazer esse cara pra rapaziada aqui Às vezes a galera que é um centroavante E não sabe Então, um bugado Que eu curti muito, mano Curti muito aí Gameplay, tudo dele Mas antes Deixa o like e se inscreve no canal E ativa o sininho pra não perder nenhuma live E nenhum vídeo pra eles tropam Então, dito isso Vamos aqui contratar O brasileiro centroavante aqui Pra vocês Família, muito simples, tá? Pra quem tá começando agora, mano Que é um centroavante Volta aqui comigo Vamos aqui em contrato, tá rapaziada? Vamos vir aqui em jogadores normais Beleza? E vocês vão ver aqui em filtro, né? Aqui embaixo Aqui Em filtro E vai ser muito simples aqui achar ele, tá? É... Times de clubes Europa Essa primeira liga aqui, tá? Clica aqui na primeira liga Rapaziada, primeira mesmo, tá? Primeira direta Europa Primeira mesmo aqui, ó Chique, escute-se e Primeiro chip aqui Clica aqui Arrasta o dedo aí E tá aqui, rapaziada Ele joga no time do Rangers, tá? Então vem aqui no Rangers Clica em pronto Confirma aqui embaixo No pronto de novo Aí agora você vem aqui E procura ele aqui, rapaziada É ele mesmo Danilo, rapaziada Ele é um brasileiro aí Que, mano Tem uma carta muito boa Muito bugado mesmo Comenta aí se você já conheceu Danilo, vamos lá conhecendo A partir desse vídeo aqui Não a carta, mas assim O jogador, beleza? Se você já conheceu ou não Se não conheceu, vai conhecer a carta E talvez você conheça o jogador Depois, tá? Então, rapaziada Danilo tá apenas 20.000 GP Eu fiquei meio decepcionado com a Konami Porque a Konami Nerfou um pouco a carta dele Nessa atualização, tá? Ele ia a 40 níveis E agora ele tá a 37 níveis, tá? Ele tá muito bom, tá? Ele é novo 24 anos Ele é destro, rapaziada Ele é um artilheiro, tá? Artilheiro aqui Joga de centroavante Só centroavante, tá, rapaziada? Ele é drible Olha o estilo de jogo É drible veloz, rápido Como uma bala, tá? Já vou mostrar as habilidades dele aqui Desde já Só pra gente chegar Pra ele E ir pra gameplay Ele tem toque duplo Ele tem elástico Ele tem puxada de letra Ele tem cabeçada Que é muito importante Pra um centroavante Precisão à distância Toque de calcanhar Passe de primeira Que é muito bom O centroavante Ter o passe de primeira Pra fazer aquele pivô da hora Especialista em pênalti, beleza? Habilidades adicionais Fica a gosto de vocês, tá? Só clicar aqui E contratar Danilo do Rangers Então vamos aqui Bugar a ficha dele E trazer gameplay, rapaziada Daquele jeito, ó Vamos vir aqui Em partidas Primeira divisão, né, rapaziada? Primeira divisão Tem que ser o homem Se eu vou vir aqui Ele já tá aqui no time Na uniforme do Rangers Vem aqui em progresso E a gente vai upar ele Dessa forma aqui, rapaziada Doze Doze No chute Seis no drible Nove Na destreza Aqui, né Que é questão Dribble Controle de bola Essas coisas Onze Peraí Onze na chuteira E Quatro Na setinha aqui, né Que é o salto E, rapaziada A ficha dele de oitenta e sete Vai a noventa Eu vou upar ele aqui E a gente confere ali no time, tá Mas, rapaziada Essa aqui É a ficha certa A perda bugada Doze Meia Nove Quatro E o onze ali, né Doze Meia Nove Onze Quatro Tá, rapaziada Então vamos só clicar aqui E já era Como é que fica no time, mano Ele vai a noventa De oitenta e sete Ele vai a noventa E fica assim, rapaziada Então eu fiz ele de oitenta e três Controle de bola De setenta e nove Dribble De sete e sete Controle de setenta e cinco Finalização dele aqui Que é o forte Oitenta e cinco Cabeceia De setenta e três Cobre de bola Para dele De setenta e seis E curva setenta e nove Velocidade dele De oitenta e dois Aceleração dele De oitenta e seis Força do chute dele De oitenta Salto De sete e três Equilíbrio De oitenta e três E a resistência dele É bem alta De oitenta e oito Tá É O uso do pior pé Eventualmente E precisão do pior pé Alta Então o cara Chute de canhoto também Ele faz a boa A habilidade Eu já mostrei para vocês Ali na hora da carta Enfim Bora aqui testar o Danilo Quando achar o adversário Eu volto para vocês aqui Aparenta Então bora Partiu Testar a salenda aqui Para vocês verem Como ele é muito bom E porque eu utilizo ele Na minha conta de segurar Bora lá Partiu Pronto família Achamos um adversário aqui Para testar o Danilo Aqui Para vocês Segura a divisão O adversário aí E vamos nessa Rapaziada Bora aí testar Vamos ver se veio para jogo Tem que ter vindo para jogo Pelo amor de Deus Ah veio naquelas Rapaziada Padrão Messi Padrão Tropa O adversário está na 4-3-3 Já tentei utilizar Essa formação aqui Eu não consegui Comenta se alguém Está assistindo Comenta se você já Utilizou aquela 4-3-3 Porque eu já tentei Não consegui Tietê-1 E os caras conseguem Enfim Rapaziada Bora aqui O adversário está Com o time dele Pronto Vou legal Uniforme 1 Para ele também Do Flamengo Porque daí Um fica de azul E um fica de vermelho Rapaziada Enfim Bora aí testar O Danilo aqui Para vocês Enfim Vamos nessa E Tropa Eu quero comentar Com vocês É que As minhas primeiras Duas partidas Com ele Na minha conta secundária Foi 9 gols Em duas partidas Rapaziada Tem noção 5 gols na primeira 4 gols na segunda Então eu falei Mano Eu vou utilizar Esse cara aqui E está rendendo muito Rende demais Rende muito mesmo Enfim Eu tinha um ataque Aqui já direto Tem que ter Que que off padrão Que eu sempre faço Quem conhece Eu das live E trago aqui Que que off Nesse tem que ter E saiu bem esquisito Que que off Não deu certo A vez dá certo A vez não dá certo A gente sabe que está chegando Tem que ter perigo O André Que o Gavardio Fez a boa para nós Comece Eita Olha aí rapaziada Esse é um ótimo exemplo Do que não fazer Quando você tem uma chance De marcar um gol Vamos lá A Rafinha vai perder Sabia que a Rafinha Demora tanto para tocar O Neymar Porque alcançou facinho Tem que cuidar As pontas aqui Quase levamos um gol Rapaziada Opa Eita família Começamos como Que isso rapaziada No início do jogo É coisa boa Deixa eu ver Onde é que ele vai Alagar o cara Porque a gente vai Atacar por um lado Que hoje Não tiver ninguém Vamos ver Se o Solval verde Vamos ver O que ele vai mudar Aqui rapaziada Ah entendi Tirou um ponta Tem já pelo lado Que está sem ponta Bora Ponta direita Está sem gente Aí com o Rafinha Então agora Olha com o Rafinha Não, não Rafinha não Não, Neymar não E vai lá Olha que lado Tem ninguém Ah mano Agora pode se lavar Agora vai lá Toma gol com um a menos Do jeito que eu sou Rapaziada Azarado Um a menos Não faz diferença Nenhuma pra mim Boa Ii Nossa Rapaz Não estou conseguindo jogar É pra mim Conseguir jogar agora Não estou conseguindo Boa Danilo Mas também Eu toquei errado demais Vai se ler Primeira participação Do Danilo Eu toquei errado Com o cara Olha isso Parece que eu estou com um a menos Parece que eu estou jogando com um a menos Só com muita boa vontade Espanchou lá pra frente Guarda nele Guarda nele Que passe É também ali Guarda nele Guarda nele Ah mano Que mentira Recuperação do cara Todas as partes Esses caras Ele foi bem Mas eu achei o passe Muito previsível Bora Que isso rapaziada O time está Uma lentidão Parece que agora Que piorou Estava melhor antes Traz o cara de volta Que expulsaram Pelo amor de Deus Estava melhor com ele Não caprichou Não caprichou Não passa Não passa Não passa Essa formação Parece até Doideira Eu não sei O que acontece Tu é doido Conseguindo passar Que isso rapaziada Não para Para Rapaziada Isso é doideira Do jogo O cara está com um a menos E ainda parece que está jogando Com 12 O jogador Pouco Não é muito No quebra Ah Não estava esperando Que a bola ia passar Também Só lance esquisito Nesse jogo Olha isso aí Rapaziada Fala para mim Explica isso Um a menos O cara Está dando aula Aqui Um a menos Rapaziada Fui louco É Vamos Ataque Agora Faz a bola Ah O jogo é muito Ladrão Cara A gente vai perder Esse jogo Não está Questando Ele voltou Mas ele não Acabou o jogo Então rapaziada Acabou o primeiro tempo Que vergonha O cara com um a menos A gente não chutou a gol O cara com um a menos Rapaziada Vocês tem noção disso Tu é doido Deixa o like O Nelinho vai sair Proporcionar essas coisas Para vocês Tu está doido Olha isso rapaziada Vai não Vai vendo Olha isso tropa Como é que eu vou adivinhar Esses lances Fala para mim O jogo é doido Rapaziada Eu vou comentar muito Essa play Que play esquisita Da poxa Dá para virar Olha o Danilo ganhou Boa Esperou Não consigo Muita gente Na frente Tu é louco Danilo Vamos Que isso família Para 30 mil Na frente Parece que o cara Está jogando Com 15 bonecos No jogo Não Não Para de loucura Boa Toque duplo Chutou É rede Não é fenomenal Não Ah não rapaziada Não é 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 Danilo Bora Danilo Bora Danilo Fazer Boa Mais Que isso O cara Está Cando com Limer Se tiver Vergonha Põe Pede Brincadeira Comigo Olha A defesa Estava Ligada Claro Ser humano Está Cando com Limer Vé Não faltava opção Mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida Tem que mostrar mais qualidade do que isso Grimaldo Cavara Outra vez a equipe terá um lateral Então lá Trofei Pelasão Goku Danilo Já teve Pô Que isso Vai Cavara Comece Demorasse Mais Meia Hora Tinha Dado Certo O passo Vamos ver O que o jogo vai fazer Se o jogo vai entregar Bora 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 Só mais um Só mais um Danilo Danilo É dele Rapaziada Bora Vamos buscar Do restrito Que isso Não é possível Não pode perder isso É doido Tocou pro gol E correu pro passo Soltou o paus Aqui Vamos substituir Já Vamos ver o Neymar Um bafei bem legal pra jogo Não Bafei não veio pra jogo Não Tá além de Ronaldinho Aqui não vai Tranquilizar o meio campo Com Ronaldinho e Gudogan Sacada do Gudogan Quem tiver Recomendo E agora Pra terminar Pra fazer a boa David Beckham Tá ligado Né O cara do passo É isso aí Rapaziada Já viramos O jogo aqui Mano Dois gols Do Danilo Centro avan A gente tem Que matar o jogo Você não imagina Que ele ia Dar aquele corte seco Ali Fazer o gol Enfim Tropeiro Não esquece Deixar muito o like Pra fortalecer Essa gameplay Rapaziada Vamos nessa aí Esperar o que o adversário Vai fazer Mudar aí No time dele É isso Vamos ver se ele tocou lá Boa O David Beckham Tá ligado Né Se ele tocar ali Vocês estão ligados De como jogar Em vantagem Numérico Quiseram o adversário Correr e se cansar E o gol Acabou sendo merecido Aí Tem O bruxo O que aconteceu Eu entreguei De novo Eu sorri De entregar o lance Eu sorri De entregar o lance Assim Demais David Beckham O bruxo Falta Falta né Tropa O cara tá brabo Ele dizem que Não, não, não Foi falta Lógico que foi Cara Pé do cara Lógico que foi Falta Alter a visão Tentar o escanteio Só Lateral Tropa E tropa Esse momento aí Foi que a minha internet Caiu E eu fiquei muito Chateado mesmo Rapaziada A minha internet caiu Eu que apagou a luz Então É isso aí família Essa aí foi a gameplay Com o Danilo A gente perdeu a partida Infelizmente Porque a luz Caiu Caiu a luz Na verdade A luz caiu E é isso aí Rapaziada Acontece né Mas enfim Comentem quem curtiu O Danilo Curtiu a cara do Danilo E é isso rapaziada Eu fiquei meio bolado Podia que eu fiquei até em silêncio Mas eu falei Não, deixa Deixa pra lá Então valeu rapaziada Contra o Danilo Aqui tá top demais Valeu Até a próxima E fui rapaziada Tamo junto Tchau